Continua a manifestar-se, nós vamos andando também, vamos acompanhando Vamos continuando a acompanhar também esta manifestação Os transportes, está tudo bloqueado, como vocês podem ver, carros e tudo, a rua está praticamente bloqueada Grita-se palavras de liberdade, olha essa câmera aí Mas é a menina de info Ora, aí está, estamos lá então, aqui e os colegas da informação, muita gente aí a fazer reportagem Muita gente também mesmo a fazer reportagem do que se está a passar aqui Ora, eu vou aqui repousar um pouco, ver aqui este pessoal aqui que vai passando Muita gente, podem ver, muita gente mesmo Obrigada 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 Obrigada